A lenda de hoje vem lá do Rio de Janeiro. Conta-se que há um bom tempo atrás, lá na década de 70, a polícia encurralou um famoso bandido carioca chamado Biratã Carlos Chaves, o famoso Carlão da Baixada, para os íntimos, né? Procurado há muito tempo, ele foi encontrado trafegando pelas ruas, dirigindo um Opala Preto roubado. A polícia iniciou então uma perseguição que acabou mal no túnel Rebouças, quando o Biratã perdeu o controle do carro que dirige em alta velocidade e bateu em um outro veículo que conduzia uma família de volta para casa após uma festa de aniversário. Do acidente, não houve sobreviventes. A violência da batida e as condições dos corpos chocou a população na época. Foi assunto por dias. O bandido tinha morrido, mas como um último ato de maldade enquanto vivo, levaram a família inteira consigo. Essa história se propagou durante todos esses anos. Dizem que o túnel Rebouças é assombrado até hoje. Quando os motoristas trafegam por ele, na calmaria das madrugadas, enxergam pelo retrovisor o brilho dos faróis e o carro, um Opala Preto, vindo em alta velocidade em sua direção. E nem adianta fugir não, você pode ter o melhor carro, mas o seu não veio do além, né? Dizem que a única forma de fazer o Opala diminuir a velocidade e desaparecer é lembrar das vidas que foram ceifadas ali e rezar por suas almas, mas rezar com afinco e então o carro desaparece. Pelo jeito, uma vida de crime não foi o suficiente para o Carlão da Baixada, que continua cometendo crimes mesmo depois de morto. Até meado dos anos 80, as pessoas registraram boletins de ocorrência por sofrerem estranhos acidentes no túnel Rebouças, como baterem carros que não estavam ali ou serem atingidos por motoristas que fugiam e simplesmente desapareciam. De lá pra cá, se as ocorrências continuam existindo, só não são mais divulgadas. Mas se eu fosse você, teria cuidado ao passar por esse túnel. Muito cuidado.